O personagem Kazuma Kiryu é a figura conhecidíssima dos jogadores da franquia Yakuza. Em seu debut no ano de 2005, não saberíamos que a SEGA produziria a Yakuza e que ela se tornaria uma das maiores franquias de sucesso da empresa. A série, que agora soma 14 jogos entre histórias principais, spin-offs e remakes, ganha seu novo capítulo em Yakuza 0. Mas será que depois de tantos jogos, Yakuza 0 consegue trazer o espírito da franquia para novos jogadores? Yakuza 0 oferece uma boa história para a série. É o começo de tudo e da ascensão do personagem que dá as caras em praticamente todos os jogos da série, Kazuma Kiryu. Os fãs de longa data da franquia irão apreciar o fato de Kazuma não aparecer sozinho no game. Temos também Majima Goro, o personagem mais amado da franquia, ambos em seus dias mais jovens, num Japão no final dos anos 80. Além de várias menções, há outros personagens que aparecerão futuramente na série. Kazuma é um jovem recém-chegado ao Yakuza, onde faz pequenos trabalhos coletando dinheiro para figurões aqui e ali. O problema maior acontece quando uma coleta aparentemente sai errado e a pessoa que estava sendo cobrada acaba morta. Na verdade, Kazuma sabe que tudo não passa de uma armação contra a sua pessoa e pretende ir atrás dos verdadeiros culpados antes que aconteça algo pior. O ritmo da trama do jogo parece ter saído de algum filme de máfia japonesa escrito por Takashi Maiki. Enquanto algumas reviravoltas na história e conclusões podem ser antecipadas, outras são totalmente inesperadas, levando o jogo a um final surpreendentemente memorável e satisfatório. Além dos personagens, Kamurochi, o cenário principal de toda a série, também é centrado de maneira incrível para os anos 80 do Japão. O cenário conta com mercados, clubes, lanchonetes, pessoas, roupas, música, conversas e muitas luzes, que mesmo quem não conheceu o Japão daquela época, com certeza irá conseguir se sentir imerso nessa presença que o cenário consegue nos apresentar. Um dos fatores mais interessantes da história é que apesar dela ser muito séria em alguns momentos, ela também se torna bastante divertida e leve, além de engraçada em suas sidequests. Todas as missões secundárias levam a uma pequena história sobre pessoas daquele mundo, a maioria delas realmente interessantes. Uma das que mais bombou na internet ultimamente é aquela da galinha. É esta da galinha. É importante também comentar que para quem não conhece a série Yakuza, apesar dela ser um jogo de mundo aberto, ela em nada soa parecida com GTA ou até o novíssimo Watch Dogs 2. Mas não entenda errado, Kamurocho é extremamente viva e seus NPCs tem uma das melhores inteligências artificiais da série. A execução do jogo nos permite presenciar diversos tipos de conversas e vários acontecimentos entre as pessoas do bairro, além de toneladas de coisas para se fazer neste mapa. A interface do jogo pode parecer estranha para quem está iniciando na série, mas ao movimentar Kazuma Kiryu pela cidade e girando a câmera e procurando coisas a se fazer, independentemente de quantos NPCs estão em tela, o jogo dificilmente apresenta quedas de framerates. Em um mundo desse tamanho, tão cheio de conteúdo e com detalhes tão imersivos, executar esse jogo suavemente merece destaque. O jogo nos dá a opção de aprendizado de novos combates, todos eles equilibrando a partida. Os personagens têm uma grande variedade de movimentos e com três diferentes estilos de combate, lutar nunca fica chato. A mistura de habilidade faz com que uma barra de energia se encha, fazendo com que o combate se torne mais agressivo, onde os personagens poderão chutar oponentes no chão, agarrar inimigos, jogá-los no ar e bater neles ainda mais. Além dos encontros da história do jogo que são necessários, o combate também acontece nas ruas a quase todo instante. São acontecimentos aleatórios, ajudando pessoas em perigo, batendo em Babel, dos Gangster, Yakuza e bandidos. Aliás, o combate é um fator importante para conseguirmos dinheiro. Quanto mais combinações de combate fizermos, mais grana a nossa Yakuza ganhará. Dinheiro nesse jogo é o que compra praticamente tudo, igual a vida real. Desde atualizações de habilidades para os personagens, que vai de aumentar vitalidade, força e velocidade, até movimentos especiais e também a diversão do nosso querido Kazuma. Além de habilidades de diversão, o dinheiro pode comprar itens e roupas. Os itens de cura no começo do jogo são extremamente necessários para sobreviver aos percalços da história principal, e podem ser arranjados em diversos estabelecimentos de venda espalhados pela cidade. O jogador pode optar também por comprar alguma comida ou bebida em restaurantes e lanchonete, atualizando assim a vitalidade do jogador. Um dos pontos mais interessantes desse jogo é que, como a SEGA ganha dinheiro com o merchandising exposto no jogo. São várias marcas que existem e são usadas dentro do jogo, deixando tudo mais próximo da realidade. Muita diversão do jogo está em seu mundo aberto. O cenário nos apresenta a toda a esquina algo diferente para se fazer. Podemos entrar nos arcades da SEGA e desfrutar de clássicos, como o Super Hang-On ou Space Harrier. O jogo também conta com vários minigames, que podem ser acessados offline ou online ou co-op, espalhados pelo cenário como jogar sinuca, arremessar dardos, cantar no karaokê da esquina, beber saquê, dançar em discotecas e chegar nas pessoas e mulheres. A dança em si é algo realmente notável no jogo, visto que Acusa Zero se torna praticamente outro jogo na hora de apertar os botões da dança. Mas além de realizar todas as tarefas, se o jogador for um bom administrador de dinheiro, poderá também administrar imóveis e cabarets. Se você nunca jogou nada da franquia Acusa assim como eu, pode vir tranquilo. A trama é fechada em si mesma e, com certeza, as atualizações de Engine fizeram muito bem ao jogo. Os combates são agressivos, as músicas e a dublagem são espetaculares e fazem algo único do jogo. Além de tudo isso, a exploração do jogo e suas centenas de missões secundárias vão do drama à comédia em questão de segundos. Talvez a única falha do jogo seja a sua interface um pouco datada e no estilo de jogo um pouco diferente de tanto outros nomes famosos de jogo de mundo aberto, podendo atrapalhar jogadores mais simples no começo. Ele não é melhor que outros jogos do gênero, mas também não é pior, então por ele ser diferente, Acusa Zero se destaca nesse ponto. São 50 horas de diversão, porradaria e uma trama com vários clichês japoneses. Mas vamos lá, quem não gosta de um japaixão de vez em quando, não é mesmo?